Minha vida é uma montanha russa Que desce de ladeira abaixo E eu não sei mais o que vou fazer Já pedi a Deus ajuda Pra me livrar de tanto fracasso Se pelo menos eu tivesse alguém aqui Aqui E sei que não é fácil não Mas tá chegando a minha hora Mesmo assim eu vou lembrar Pra sempre A nossa história Quero que você se sinta bem Quando eu for embora Pois o filme mais bonito de amor Com certeza foi a nossa história E mesmo se o destino afastar Nossos corações pra sempre em um segundo Saiba por favor Que meu amor por você Foi o maior do mundo Que você se sinta bem E a vida é uma montanha russa E a vida é uma montanha russa Que desce de lade Que desce de ladeira abaixo E eu não sei mais o que vou fazer Já pedi a Deus ajuda Pra me livrar de tanto fracasso Se pelo menos eu tivesse alguém aqui Aqui E sei que não é fácil não Mas tá chegando a minha hora Mesmo assim eu vou lembrar Pra sempre A nossa história Quero que você se sinta bem Quando eu for embora Pois o filme mais bonito de amor Com certeza foi a nossa história E mesmo se o destino afastar Nossos corações pra sempre em um segundo Saiba por favor Que meu amor por você Foi o maior do mundo Que você se sinta bem Quando eu for embora Pois o filme mais bonito de amor Com certeza foi a nossa história Mesmo se o destino afastar Nossos corações pra sempre em um segundo Saiba por favor Que meu amor por você Foi o maior do mundo Então eu deixei Mas que vou perguntar E na vez Você vai Vi uma do mundo